A Câmara Municipal, que é um prédio novo, o prédio da Câmara Municipal, você que acompanha geralmente o Balanço Geral, acompanha também que a gente transmite as sessões da Câmara Municipal. Só que, para dar mais comodidade aos vereadores e visitantes, a presidência da casa, junto com a mesa diretora, resolveu fazer uma reforma no prédio, e aí também vai fazer o estacionamento, porque, por mais que o prédio seja um prédio novo, infiltrações, mofo, reboco arrebentando por dentro, e aí a presidência resolveu fazer essa reforma. Vai passar aí uns 11 meses, uns 11 meses mexendo no prédio, na estrutura da Câmara Municipal. E você vai acompanhar, o prédio é bonito, o prédio é novo, mas a galera está trabalhando lá para dar mais conforto para os vereadores e, é claro, os visitantes. Vamos conferir na reportagem. Chama aí o Paulo André. Fala, garoto! Serviços de obra de engenharia para execução de pátio de estacionamento, incluindo os serviços de iluminação, paisagismo e calçamento no ambiente externo, a edificação e execução de sala de reunião, anexo ao plenário da Câmara Municipal de Presidente Dutra, objetivando melhorias, a fim de dar maior conforto aos vereadores e visitantes. A Câmara Municipal de Presidente Dutra, visando realizar melhorias na área externa, para dar maior conforto a visitantes e vereadores, pois, em período chuvoso, este tem dificuldade de acesso à edificação. A reforma está orçada em mais de R$ 590 mil, incluindo terraplanagem, pavimentação, urbanização, instalação elétrica, drenagem e pinturas. A terraplanagem será executada com aquisição de material enjazido de modo adequado ao terreno, ao grade necessário a permitir o nivelamento do terreno e os caimentos, a fim de permitir o direcionamento das águas para as sajetas. A pavimentação será executada com argamassa de cimento e areia, com o objetivo de regularizar e ajustar o caimento do piso, e deverá possuir espessura mínima de 5 cm. Com relação às instalações elétricas, serão postes em aço cônico, de acordo com o especificado na planilha orçamentária. Com relação à drenagem, principalmente em segmento onde se torna necessária a orientação do tráfego, como canteiros centrais, interseções, obra de arte e outros pontos regulares, cumprindo esta forma importante função de segurança, além de orientar a drenagem superficial. Nos próximos 11 meses, a sede da Câmara Municipal de Presidente Duda passará por uma reforma no telhado, ainda na parte elétrica, tendo em vista também as infiltrações, mofos e vazamentos e outros problemas nas instalações do prédio. A reforma da Câmara se faz necessária, tendo em vista as danificações existentes no prédio há algum tempo. Para melhorar a estrutura para os servidores e também os cidadãos, algumas medidas já haviam sido tomadas, como a instalação de um painel multimídia no plenário e utilizado para as votações das matérias. Muito bem, está aí, portanto, vai ser, essa reforma se faz jus, a gente que está acompanhando, a gente vê lá os homens trabalhando aí, essa parte do estacionamento, que nesse período está lá o Lamaçal. Lá, lá, muita água, aí fazendo servir para drenar essa água. Vamos ter a nossa sala, hein? Vamos ter a nossa sala, promessa do presidente, não é, presidente? E aí vamos ter a nossa sala lá só para a imprensa. Pois é, será possível? Gostei da colocação aí, viu? Aí, aqui, essa área aqui, todo dia vai ser, agora, se fizesse a passarela lá, ia ficar bonito, viu? O presidente disse que, nesse momento, não tem condições, deixa eu voltar para cá, não tem condições de fazer a passarela, né? Porque ia fazer a passarela e o espelho d'água. É, meu amigo, ficou bonito, vai ficar bonito ali. É, meu amigo, ficou bonito ali.